PICATEME Eu só meto na conta da mulher Há coisas que eu faço Porque nunca fiz pra minha mãe Dizem que sou feitiço Embaixo da cama tem panela Eu não tenho muito pra vos dizer Mas há uma coisa que vocês têm de saber É que a mulher tem força Tem força Tem força É que a mulher tem força Tem força A mulher tem força Tem força A mulher tem força Tem força A mulher tem força Estademos tudo enquanto O que vou tá pedindo Um tá toque sem pensar Todos vêm Tudo alguém tá falando Já busquem sem família Bora agora é só vou Bora agora é só vou Eslita pra ser Puxarinha Mas amanhã também também Tá bom Vem por cá Não tem explicação com o que é que fica com você Mas tem coisa que vocês têm de saber É que a mulher tem força Tem força Tem força A mulher tem força A mulher tem força A mulher tem força A mulher tem força A coisa que eu não mudamos É força da natureza É força da natureza É força da natureza E a mulher tem força A mulher tem força Tem força Mã morenda tem força Tem força A mulher tem força Tem força A mulher tem força É que a mulher tem força Tem força Tem que morrer de você De você